Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e como prometido estamos aqui com os feras, com os banheiristas para a revanche. E aí filhão, você acha que dá? E aí Fla? Eu acho que não dá, porque eu tenho o Faustão no time. E eu tenho o Gramozinho. Por que ele é Faustão? Porque ele me chama de Faustão, meu filho me chama de pai. Ele não me chama de pai nem de Falcão, me chama de Faustão. Vou contar um pouquinho a história. Nos aeroportos, no shopping, a gente confundia. A gente falava, ah, é o Falcão Bueno. O Faustão do futsal. Escapa, escapa. Ou Galvão. Normalmente me chamam de Caio. Sabão. Mas qual que é meu nome, Faustão? Você? Você é o Caio. Ah, acertou, mano. Caio e Vitor. Seguinte, como é que foi semana passada, já digeriram a derrota? Na verdade, Focão falou assim, deixa eles fazer o gol, que depois a gente vai ter aquela conversa do tratamento capilar. Aí ele falou, beleza. Foi isso que aconteceu, galera. Foi uma aula assim, ó. Bom domingo. Vídeo da semana passada. Só golaço, só golaço, só golaço. Vocês também fizeram muita defesa legal. Eu pedi música no Fantástico. Mas hoje tem a revanche. Você pediu música no Fantástico. Fala, o Mariano decidiu. Você ia falar isso. Carregou nas costas. Você decidiu. Você carregou nas costas do gol e na finalização. Pegou pra caralho. E agora, o que? E aqui foi um golaço, um golaço. Você não fez golaço. O quê? Você ainda não viu meu golaço? Todo mundo fez golaço. Põe de novo. Põe de novo. Merece. Mais uma? Merece. Passou. Peru. Moço? Não, não, não. Hoje é o seguinte. Cinco chutes simultâneos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cada um chuta cinco. Cinco, 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 cinco. Todo mundo. Você vai chutar de novo hoje. E cinco faltas. Não, falta vai ser... Cinco faltas cada um. Mas aqui, ó. Cinco. Cinco. Colocou, chutou, colocou, chutou. Só pra aí vem o outro canal. Nossa, a barreira vai abrir toda hora. É, sacanagem. Vai dar muitos chutes cada um. Vai dar... Dez. Não, cada canal vai chutar... Trinta. Nossa, você queria chutar, né? Fazer conta de material. Trinta chutes. Trinta chutes é chute pra caramba. Claro que eu ia gravar o vídeo. Não tem uma aula. Cinco, cinco, cinco. É, vai dar... Mas vamos trinta chutes. Não tem problema nenhum. A galera gostou, vamos trinta chutes. Certo? Valendo? Vambora. Eu vou destruir. Vamos bem rápido, gente. Quem começa? Nós conhecemos. Eu começo. Então vai. Cinco chutes seguidos. Já vamos fazer cinco gols. Vem provado. Cis de dois, seu. Vai. Ezo, ezo. Levanta. Outro gol. Isso. Dois e um. Isso. 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 Rodrigo. Tem que pular. Tem que pular. Tem que pular. Que defesa, moleque. Que defesa. Vamos aí, Fla. Só virar o pé. Só virar o pé? Boa, Fla. O que é isso? Ai, nada. Dois e zero. Pressiona não. Confira o seu potencial. Calma, papai. Se ele adiantar, chutar rasteira. Rasteira. Boa, Fla. É só o da rasteira. Boa. Boa, Fla. 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 Boa, Boa, Boa. Três a dois. Estão no jogo. Vai, vem, Fla. É foguete. Isolou! Que isso? Meu Deus. É jogador, é jogador. Free kickers. Ah, viseita. Chuta muito, você chuta muito moleque. Que isso? Ele chuta demais. Tem pressão vocês. Cara, aquela chapada que só você sabe. Ah, que bolaço. Quatro a dois. Rodrigo descansou. Nossa. Tá bom, tá bom, tá ótimo. Quatro a dois. Tá ótimo. Quatro a dois. Agora é o Owen. Tá ótimo. Quatro a dois tá ótimo. A primeira, o cara no ângulo. Vai. Vai, Owen. Seixo tá no meio. Que isso? Oi, moleque! Tapa! Quatro a três. Ele tá emocionado, ele emocionou. Ele emocionou. Ele emocionou, ele emocionou. Desconcentrou. Que isso? Ó a batida dele. Que isso? Chapada, oi. Calma! Com o lugar. Quem quer falar? Foi muito, muito, muito! Ai! Mariu! Boa, boa. Valeu, vai quanto? Quatro, quatro. Quatro, quatro. Consegui me empatar. Ah, consigo me empatar. Valendo! Rodrigo! Valendo, valendo! Rodrigo! Ele vai dar lá de novo. Vamo! Rebote, não? Aberto, Rodrigo! Rodrigo! Foi essa que você nunca fez. Foi diferente, de novo. Rodrigo! Caralho, você viu o efeito? É essa. Ele vai virar o pé. Isso! Rodrigo! Isso! Isso! Em todos os cantos deles. Escreve já se ele vai passar agora ou se nós vamos virar pra outra rodada na frente. E já se inscreve no canal do nosso que vocês estão aqui acompanhando. E é óbvio, o Nudo Banheiristas também, que são parceiro demais. Obrigado. Nos ajudaram muito no começo. Obrigado. Ai, meu Deus. Nossa! Esse moleque é muito bom, velho. Esse moleque é muito bom, velho. Eu falei o quê? Eu falei o quê? Eu falei o quê? Toma lá de novo. Caraca! Que isso? Ele brinca, né? Ele brinca a jogar bola. Olha só. Mano, a cavadinha foi linda. Mano, muito ridícula, velho. Nossa senhora! Caramba, velho! Pra que fazer todas, né? Pra quê? Caraca! Ai, que golaço! 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 Nossa senhora! Que sacanagem, velho. A gente não vai agitar essa na barreira, né? Então, meu Deus. Adivinha mais, filha. Caraca! 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 Já correu! Já passe a barreira lá, gente. Vai demorar. Caraca! Boa bola! Canção! Que jogo! Olha essa barreira! Deixa a barreira! Isso! Caraca! Que bola, Rodrigo! Que bola! Nossa! Rodrigo, golpe de vista! Que pecado! É medicina? É! Ai! Nossa! Você é maluco! A barreira baixou! Que raio! Vai, Owen! Rapidinho! Pode ir! Ticanhota! Boa bola! É verdade! Eu juro por Deus! Concentra, Owen! Eu juro por Deus! Dois chutes e zero! Boa! Três chutes e zero! Por que eu falei isso? Mostra! Zero, mais uma! Vai, Flávio! Vai bater! Vamos ganhar tempo! Fora! Oh! Ai! Que isso? Debrune! Debrune! Fora! Dez a sete, três chutes! Ai! Que golaço, Flá! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Por dois! Eu acho que ele vai chutar lá de novo, hein! Eita! Rodrigo! Monstro! Boa! Como? E... Aqui é medicina, né? Não! Ali, se acertar no gol, já era! Uma solução de falta! Dez a oito, dois chutes! Vou fazer agora! Nossa Senhora! Dez a oito, quatro chutes! Boa, Flá! Pra finalizar, hein, gente! Dez a oito! Preciso fazer três! Pode ir! Nossa! Pena! Vem, Capão! 11 a 10, 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 você bateu mal as faltas hoje, você quebrou Rodrigão, monstro, monstro, aí tá vendo, se tivesse batido assim, filhão, alguma consideração? Temos novos patos aqui pra gente, né, essa é a mesma coisa. Flau, alguma consideração? Tem vídeo meu no canal do Banheiristas. Então pronto. Eu fiz um monte de golaça, que legal. Rodrigão, Owen, obrigado por vocês terem vindo, alguma consideração ou não? Não, só um prazer. Prazer é todo meu, irmão, lave essa luva, obrigado. Irmãos Loh, por favor, estou bem triste. Por favor, encerrem o vídeo, por favor. Ah, esse foi mais um vídeo do Falcão 12, galera. Pra qual câmera? Pra aquela? Pra essa? Se você acreditou em algum minuto que a gente ia ganhar, deixa o like. Pô, vídeo sem like. Mais um vídeo no canal, fui!